Dando continuidade a nossa aula aí inicial sobre a gestão da qualidade, nós vamos falar agora dos 10 mandamentos da qualidade total. Esses mandamentos que devem ser seguidos aí pelas organizações quando resolvem aí ter um modelo de gestão baseado na qualidade. Vamos ver rapidinho cada um deles. Nós vamos ter aqui como primeiro mandamento a satisfação do cliente. O cliente ele é a pessoa mais importante da organização. Ele é o mais importante, porque a organização ela existe para atender as necessidades do cliente, prestar serviços ou produzir ali produtos que vão atender as expectativas, as necessidades, criar desejos aí para o seu cliente. Então, o primeiro mandamento é a satisfação do cliente, porque ele é a pessoa mais importante da organização. Um segundo mandamento é a delegação. Então, o poder de decisão, ele tem que estar ali mais perto da ação. Então, não adianta as decisões estarem centralizadas na alta direção da empresa, ou centralizadas, ou centralizadas num superior. Então, o poder de decisão, naquelas organizações que querem um modelo de gestão da qualidade, esse poder de decisão, ele precisa ser mais descentralizado. E ele precisa estar mais ali, mais palpável, digamos assim, no meio ali daquelas pessoas que desenvolvem as atividades diretamente ligadas à produção e à prestação dos serviços. Um terceiro mandamento aqui, muito importante, é a gerência. Porque gerenciar vai significar aqui liderar. Então, a gerência aqui não está relacionada àquela voz de comando, ao poder, mas sim à liderança, que nada mais é do que você mobilizar os esforços, transformar ali os grupos em verdadeiras equipes de trabalho. E equipes que estejam integradas e que sejam autônomas para poder ter esse poder de decisão. Então, a gente vai vendo aí que os mandamentos, eles vão casando aí uns com os outros. Então, a gerência aqui, no caso, é a liderança, que é essa capacidade de mobilizar esforços, transformar os grupos em equipes e em equipes integradas e autônomas, autônomas para poder, então, tomarem as decisões necessárias e a coisa fluir com mais rapidez ali no processo produtivo. Um quarto mandamento é a melhoria contínua, então, a organização tem que estar nessa constante busca pela melhoria, ela tem que estar aberta às mudanças. Então, tem que ter uma flexibilidade para que ela possa estar sempre à frente no mercado e também se antecipar, na medida do possível, as necessidades dos clientes. Então, a busca pela melhoria contínua aí é um mandamento muito importante quando se fala da qualidade total. O desenvolvimento de pessoas, que é você investir no potencial das pessoas, no potencial dos seus colaboradores. Então, é investir em pessoas para que esses colaboradores, eles se sintam motivados também, né? Valorizados e motivados para realizarem ali as suas atividades. A disseminação de informação, então, planos, metas, objetivos, tem que ser partilhado com todas as pessoas da organização. Então, a gente fala de qualidade total, é a gente pensar na organização como um todo. Então, toda a organização está envolvida no processo de qualidade total. Então, é preciso disseminar as informações, os planos, as metas e os objetivos devem ser de conhecimento comum. Todo mundo aí deve conhecer, saber o caminho que está sendo tomado pela organização, a não aceitação de erros. Então, a busca pela perfeição, ela deve ser constante para que o desempenho seja ótimo. Quando a gente fala de desempenho ótimo, é que não haja de preferência, né, nenhum erro. Então, é a não aceitação de erros, é trabalhar sempre com o melhor, buscando fazer o melhor e buscando acertar sempre. O oitavo mandamento aqui fala da constância de propósitos. Então, propósitos e objetivos, eles devem ser feitos dentro de um planejamento participativo e integrado. Então, é o planejamento participativo e participativo para poder integrar todos os elementos da organização, né, todos os colaboradores, todas as áreas, todos os níveis, né, todos os colaboradores mesmo, a organização como um todo. Então, precisa haver esse planejamento participativo para que todos possam, então, colaborar, né, e unir aí os esforços para poder, então, ter essa constância de propósito. Porque o objetivo da organização, ele pode mudar sim ao longo do tempo, né, o planejamento estratégico é um planejamento a longo prazo, ele é flexível, mas você não pode ficar mudando o tempo inteiro, né, você tem que ter um objetivo, né, um ponto, um alvo ao que você quer chegar. E se você muda toda hora o alvo de lugar, né, você tem que mudar aí o caminho, né, para você poder atingir esse objetivo e isso traz custos para a organização, né, você despende muita energia e isso acaba prejudicando as atividades da organização. Então, a constância de propósitos é um mandamento também fundamental na qualidade total. O nono mandamento é a garantia de qualidade, então, investir em planejamento, investir na organização e também investir na sistematização dos processos para conseguir essa garantia da qualidade. E a gerência de processo, que é você poder facilitar a realização das mudanças, né, promovendo, então, a quebra, digamos assim, das barreiras hierárquicas que dificultam, muitas das vezes, a realização dos processos, né. Então, você delegar mais o poder de decisão, você conseguir criar equipes integradas, equipes autônomas e isso vai facilitar a gerência dos processos e vai contribuir aí também para a qualidade total. Então, a gente tem esses dez mandamentos da qualidade total que auxiliam a organização, né, na implementação da gestão da qualidade, nessa busca aí contínua pelo seu aprimoramento para sempre entregar aí produtos e serviços de qualidade para os seus consumidores. Agora, nós vamos ver algumas questões sobre esse tema, né, ver como que as provas aí estão tratando a temática da qualidade nos concursos. Aqui a gente tem uma questão da Quadrics, uma questão recente aí de 2020, onde vai dizer, né, que no que se refere à gestão da qualidade, julgue o item. E diz que o programa de qualidade total, né, ele vai preconizar que planos, metas e objetivos devem ser de conhecimento apenas por parte da alta direção. E aqui, né, a gente vê que está errado, né, um dos princípios, não, um dos mandamentos aí da qualidade total é exatamente a disseminação de informações. E nesse mandamento da disseminação de informações, os planos, metas e objetivos, eles devem ser de conhecimento de todos da organização. Todos devem saber quais são os planos, quais são as metas, quais são os objetivos para poder, então, unir esforços, trabalhar em equipe, para poder realizar aí o resultado esperado, né, alcançar aí o resultado esperado pela organização. Então, a questão é errada, porque não é apenas para conhecimento da alta direção da organização, mas sim da organização como um todo. outra questão que nós temos aqui, também de 2020, agora uma questão de múltipla escolha da IBADE, que diz que o conceito de qualidade já é bastante antigo. Houve uma evolução aí ao longo do tempo na visão e no conceito de qualidade. E quanto à gestão da qualidade total, quais são as suas dimensões, né, então, ele vai trazer aqui, a questão vai trazer cinco alternativas para a gente, com algumas palavras, aí a gente vai identificar quais são as dimensões da gestão da qualidade total que nós vimos na aula de hoje. Na letra A, ele vai trazer aqui, status, realização pessoal, segurança, fisiológicas e sociais. E essas palavras aí vão remeter lá à teoria da hierarquia das necessidades de Maslow. que a gente vai ver isso lá quando a gente estiver estudando motivação, né, quando estiver estudando comportamento organizacional. Então, a hierarquia das necessidades de Maslow. Vocês já devem ter visto aquela pirâmide, né, onde tem as necessidades básicas, até aquelas necessidades mais elevadas aí do indivíduo. A gente vai ter aula específica sobre isso. Então, a letra A, aqui, ela está errada. Ela não responde aqui a nossa questão. Na letra B, nós vamos ter legalidade, moralidade, impessoalidade, eficiência e publicidade. E qualquer concursando aí sabe que isso se trata do artigo 37 da Constituição Federal, que trata dos princípios da administração pública. Então, não tem nada a ver com as dimensões da qualidade total. Então, aí o famoso limpe, né, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então, a letra B, ela também está errada. Na letra C, a gente vai ter aí, parcimônia, competência, desenvolvimento, agregação de valor. Numa primeira leitura, sim, a gente vê, né, que são conceitos que estão relacionados à administração. Então, alguns ramos aí do estudo da administração não tem nada a ver aí com as nossas dimensões da gestão da qualidade total. Então, a letra C também está errada. Na letra D, a gente vai ter qualidade intrínseca, custo, atendimento, moral, segurança e ética. E aqui, a gente tem a resposta da nossa questão, né, que são realmente aí as dimensões da gestão da qualidade total. E para encerrar, vamos só olhar que a letra E, que ele vai trazer a palavra entidade, continuidade, oportunidade e registro pelo valor original. E alternativa errada também. E está errada porque aqui vai trazer princípios da contabilidade. Não tem nada a ver com o objeto do nosso estudo, que é gestão da qualidade. Então, essa questão aí da IBAD, ela traz aí como alternativa correta a letra D. Mais uma questão aí, já do ano de 2021, da Dirense, da Aeronáutica, que vai dizer que em relação ao tema da qualidade total, julgue os itens abaixo, marcando o V para verdadeiro, F para falso, e em seguida assinalar lá a alternativa que vai trazer a sequência correta. Então, na primeira frase diz que, né, em relação ao tema da qualidade total, ele é aplicável a todos os níveis da organização. E aqui, muito fácil, né, essa afirmativa, ela está correta porque realmente, gestão da qualidade total trata de todos os níveis da organização, né, de todas as áreas, então está correta a afirmativa. Na segunda afirmativa diz que a mudança cultural provocada pela qualidade total, ela é profunda. E realmente é uma mudança cultural muito grande, né, porque você começa a seguir padrões, você começa a seguir ali processos pré-estabelecidos que vão te trazer esse conceito, né, da qualidade, que vão te trazer excelência ali na organização. E então essa afirmativa aqui também está verdadeira. A terceira diz que é aplicável somente no nível operacional e aqui está falsa, né, nós vimos na primeira afirmativa que ela é aplicável a todos os níveis da organização e não somente ao operacional. Ela é aplicada ao nível estratégico, ao nível tático e também ao nível operacional. Então, afirmativa falsa porque diz que é somente ao nível, no nível operacional. Quarta afirmativa diz que deve ter início no topo da empresa. E realmente, aqui está correta, né, porque o que que acontece? A gestão da qualidade total, ela é aplicada em todos os níveis da organização, estratégico, tático e operacional. Mas ela deve ser iniciada lá no topo, porque como a qualidade total, ela vai gerar mudanças profundas na cultura da empresa, isso precisa ser validado na alta direção. Essa ideia precisa ser patrocinada pela alta direção, porque vai ser ela que vai promover, né, e mostrar ao restante da organização que mudanças precisam acontecer. Então, se não tiver o respaldo ali, né, o patrocínio da alta direção, esse processo, né, de qualidade total, ele não vai, por mais que os colaboradores queiram que isso aconteça, se a alta direção decidir que não, então não acontece. Então, ele sim, tem início no topo da empresa, tá? Então, prestar atenção, né, tem início no nível estratégico, né, na alta direção, mas esse processo, ele vai acontecer por toda a organização, e não somente na alta direção, onde tem o início, tá bom? Então, aqui, essa afirmativa, ela é verdadeira. Então, a alternativa com a sequência correta aqui pra gente, vai se apresentar na letra B. Verdadeiro, verdadeiro, falso e verdadeiro. Então, é isso, gente. Aqui a gente termina, né, a nossa aula inaugural sobre a gestão da qualidade. Teremos outras aulas falando sobre os gurus da qualidade. Vamos falar das principais ferramentas da gestão da qualidade, e entender aí como que funciona, né, a qualidade nas organizações. Façam as questões, né, exercitem bastante, vejam como as provas de concurso trazem essa temática, né, nas provas. E até a próxima aula. Tchau.